A igreja de Jiu-Jitsu vai ser uma grande ferramenta para melhorar todas as consequências que levaram a uma mulher que tenha tido algum problema de acoso ou abuso sexual. Primeiro de tudo, o Jiu-Jitsu é um sistema de defesa pessoal que é composto de muito contato. Então, consequentemente, ela vai romper essas barreiras nesses sentidos de tudo o que é passado. Vai melhorar a segurança. As pessoas passam buscando e buscam algo que melhore a segurança deles. Vai caminhar de uma maneira distinta. Vai ter a capacidade de solucionar os problemas e uma resolução ampla de tudo aquilo que congeva que se torne uma barreira para que ela possa avançar na vida deles. As artes marciais, a igreja de Jiu-Jitsu vai ajudar muito, muito a melhorar a disciplina, a confiança, vai melhorar também o bem-estar, a saúde, a nutrição. Há muitas e muitas e muitas qualidades, mas a maior delas é romper esse estereotipo do contato, sendo que foi algo que esteve machacando muito a vida dela. O poder eu... A Як Instituto FreME Aterio Atenção 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 Obrigado.